Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Olá, aqui é o Hermelino Espêndola e esse é o canal Falando de Loja. Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Você já ouviu isso? Pois é, é importante a gente entender que quando a pessoa diz sinto muito, eu não posso fazer nada, o que ela está dizendo? Que o problema não é com ela, não é verdade? E quando o problema não é com ela, a solução também não. Então, às vezes, eu junto com as equipes, quando a gente faz alguma crítica ou a gente percebe algum aspecto de melhoria que precisa ser trabalhado e você vai conversar com a pessoa e a pessoa diz assim, não, a culpa não é minha, não, o erro não é meu, a falha não é minha. O que a pessoa está dizendo? Que ela não precisa mudar, que ela não vai mudar, porque ela acha que o problema não é com ela, não está com ela. Quando você acha que o problema não é com você, o problema não é seu, o que vai acontecer? Você está se recusando a mudar, não é? E se você não muda, existe uma frase, uma máxima, que diz assim, se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, vai continuar obtendo os mesmos resultados também, sempre, não é verdade? Então, para que eu consiga resultados diferentes, eu preciso mudar alguma coisa. Então, é muito importante eu olhar para tudo que eu estou fazendo ou deixando de fazer e fazer a seguinte pergunta, onde eu estou errando? É fundamental que o erro seja meu, porque aí eu tenho o poder da mudança. Se a culpa da não perfeição ou do resultado não sair adequado não é minha, eu não tenho o que fazer. Eu eliminei a possibilidade de resolver o problema, porque a culpa não é minha, é de alguém. Então, esse alguém é que vai ter que resolver o problema que eu estou tendo, não é verdade? A partir do momento que eu começo a buscar em mim, onde eu estou falhando, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, o que eu estou errando, eu consigo trabalhar na solução, mudar o que está errado e buscar os resultados que eu preciso. Não importa a área da vida. E na empresa não é diferente. Então, é muito importante a gente trazer para a gente a responsabilidade, porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou assumindo o controle da minha vida, do meu sucesso, do atingimento dos meus objetivos, das minhas metas. Não é verdade? Então, dizer sinto muito, eu não posso fazer nada é se limitar a não resolver os seus problemas. Então, é muito importante a gente ter o poder, porque a transformação fica na nossa mão. Como eu costumo dizer, o poder nos é dado. E aí compete a cada um fazer a construção do seu sucesso. Beleza? Concorda comigo? Comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda, se você tem algum ponto de vista diferente, coloca também. Não é verdade? É importante, o debate cresce, promove o crescimento. Beleza? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Grande abraço.